Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Derrubar as muralhas dissipar minhas misérias Restaurar minha casa Tomar posse da Tua terra Como posso resistir ao Teu amor, Senhor Só Tu tens palavra de vida eterna Só Tu tens palavra de vida eterna Só Tu tens palavra Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Eu me rendo a Ti, Senhor Vem reinar em minha vida Derrubar as muralhas dissipar minhas misérias Restorar minhas misérias Tomar posse da Tua terra Como posso resistir ao Teu amor, Senhor Como posso resistir ao Teu amor, Senhor Só Tu tens palavra de vida eterna Só Tu tens palavra de vida eterna